MÚSICA 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 Bem, galerinha, chegamos aqui no quarto boss do jogo Dark Souls 3 com ele... Jack Sparrow, galerinha... Jack Sparrow, galerinha... É... Esse belo e amado pirata aí... Dois filmes aí... Top demais... Piratas do Caribe... Vamos encarar aí o terceiro boss... Quarto boss é... Primeiro, segundo, terceiro foi a árvore... Quarto boss, aí o sábio de cristal... E vamos lá, galerinha... Belezinha, vamos que vamos... Lembrando, chinelada no joinha... Quem não for esquecido, se inscreva... E vamos partir pra ele... Vamos usar esse aqui... Usar uma florzinha... E resina de carvão... Vamos... Vambora... Vamos lá, meu filho... Salome... Salome... Tá, ele vai correr... Tá, ele vai correr... Matar as sombras... E aí... Eu fico com o verdadeiro... Vamos morrer... Foi, galera... Jack Sparrow tá o bicho... Percebendo que Jack Sparrow... Tá o bicho... Tá detonando tudo, galera... Mais uma vitória dele... Jack Sparrow... Sem sombra de dúvida... É isso aí, galerinha... Vamos partir pro próximo... E no próximo a gente retorna aí... Com mais um pouquinho de Jack Sparrow... Tá, nóis... Mais de Jack Sparrow... É o bicho... E vambora, galera... E no próximo a gente volta... Beleza... E fui... Tchau... Tchau...